Porque subiu o número de casos suspeitos da doença. O cemitério da Vila Formosa, liderado o maior da América Latina, se prepara para receber as vítimas da pandemia. É o cor do vírus. É o cor do vírus. Não te conto o da maior, meu vizinho pegou um vírus. Não te conto o da maior, meu vizinho pegou um vírus. Não foi o vírus do Corona, foi o vírus do chipre maldito. Não foi o vírus do Corona, foi o vírus do chipre maldito. Meu vizinho pegou com o vírus, meu vizinho está com cor no vírus. Meu vizinho pegou como vírus Mr. Brian, o Fredinho me aliciou Meu vizinho tá passando mal, meu vizinho tá passando mal De dia que come é ele, de noite que come é geral De noite que come é geral, de noite que come é geral De noite que come é geral, de noite que come é geral Não te conto da maior, meu vizinho pegou um vírus Não foi o vírus do corona, foi o vírus do chifre maldito Não foi o vírus do corona, foi o vírus do chifre maldito Meu vizinho tá com corno vírus Meu vizinho tá passando mal De dia que come é ele De noite que come é geral De noite que come é geral Meu vizinho tá com corno vírus Meu vizinho tá com corno vírus Salve, salve meu parceiro Se é o meio do bang Alô, bandufo Essa é nossa, hein Pantera, paredão Cheve de paredão Marreta, paredão Maladrão, paredão Soneca, paredão Meu vizinho pegou corno vírus Meu vizinho pegou corno vírus Meu vizinho tá com corno vírus Meu vizinho pegou corno vírus Meu vizinho tá com corno vírus Meu vizinho pegou corno vírus Meu vizinho tá com corno vírus Meu vizinho pegou corno vírus Má, vá, 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 vá Má, vá, 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 vá